Quando falamos em Segunda Guerra Mundial, lembramos do sofrimento que milhares de pessoas foram submetidas durante o conflito. Porém, antes da mesma acontecer, um episódio tão cruel quanto aconteceu. O ataque feito pelos japoneses em 1937 à cidade de Nanking, capital da China na época, não só tirou a vida, como também humilhou e violentou sexualmente as pessoas que ali estavam. Mas o problema maior é que na história contada pelos japoneses, podemos ver uma história muito diferente da real acontecida. Onde até mesmo as fotos dos horrores cometidos naquela época são alegadas como montagem. Então com isso, no vídeo de hoje, iremos contar a história da devastação e massacre feito na antiga capital chinesa. Vamos falar do Massacre de Nanking. Salve, salve rapaziada! Meu nome é Digo Black e este aqui é o Canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Massacre de Nanking, que é um assunto que vocês pediram aqui pra gente falar no nosso canal. E também a gente tá lendo os comentários, né, pra pedir mais assuntos aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o meu amigo Lucas Cieca pra participar do vídeo de hoje e também dar a meta de like. Qual que vai ser a meta de like, Luquita, galera? Salve, salve, Digo. Salve, salve, pai. Como é que tamo? Tamo bem. Já tá se rindo todo por quê, pai? Meu Deus! Ô gente, olha só. Quero que vocês façam uma votação aí. Se vocês preferem que eu apresente o vídeo com o Luca ou vocês preferem que eu apresente o vídeo com o Filos. Vamos fazer uma rixa aqui dentro desse canal, né? O Filos é um cara muito serinho, né? É, ele é meio sério. A galera gosta dos seus comentários, porque tu faz uns comentários cirúrgicos. E o Filos, ele não consegue comentar muito comigo no vídeo. É que a galera não sabe. Mas ele me respeita mais do que tu, né, pelo menos. Mas enquanto o Digo tá gravando, o Filos tá jogando um negócio aqui atrás das telas, entendeu? É, não, isso é verdade. O Filos não presta atenção nenhuma no roteiro. Não vê, não vê nada. Várias vezes eu pergunto pra ele e ele tá todo perdido. Mas então qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje? Mil like. Mil like pro vídeo de hoje, então. Quero ver vocês bater, galerinha, também. Vou pedir aqui, encarecidamente, que vocês se inscrevam no nosso canal. Ative as notificações pra não perder nenhum dos nossos conteúdos, porque eu vejo que às vezes o YouTube meio que boicota a gente. Então ajuda aí o nosso canal a atingir cada vez mais pessoas nesse mundão. E também não esquece de deixar o seu like. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. A China estava em guerra desde 1927, onde tinha uma batalha entre nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, e comunistas, que eram liderados por Mao Tse-Tung. Então, com o país enfraquecido pela guerra, algumas regiões eram controladas por potências estrangeiras, destacando Hong Kong, que foi administrado pelos britânicos de 1841 a 1997. Então como vocês podem ver, né, a China desde muito tempo, né, desde, meu, a China, como a gente sabe, né, é um país milenário, então sempre teve muita guerra naquele país, tá ligado? E sempre foi entre os povos e entre governantes e também líderes muito grandes de outras nacionalidades, né, que iam lá pra essas terras, tentavam meio que tomar as terras das pessoas que já viviam ali, e isso gerava inúmeras guerras. Então vendo isso, né, vendo que todo mundo queria pegar um pedacinho ali da terra, o Japão então decidiu atacar a China e então tentou tirar proveito desse enfraquecimento chinês que estava ali durante a guerra civil, né, e então decidiu atacá-lo em diversas batalhas. Uma delas, por exemplo, aconteceu em 1931, quando as tropas do Império Japonês invadiu ali a Manchúria e anexou essa região aos seus domínios, fazendo então um estado, como é que eu posso dizer, um estado de fantoche chamado Manchúquo. Essa região, a Manchúria, era uma área que compreende uma vasta região ali no nordeste da China e outras províncias, e foi ali dominado por outro povo, né, que eram os Manchús, e que a gente contou inclusive um pouco da história deles lá no vídeo da história de chinês. Então se você quiser ver um pouquinho sobre isso, vai lá no vídeo que tá muito legal, ou se você quiser até mesmo um vídeo sobre eles, ou sobre a origem da China, né, e a sua história ao longo dos anos, a gente pode fazer um vídeo aqui, é só comentar. Então, né, durante o período de 1931 e 1937, foram acontecendo inúmeros conflitos entre o exército do Império Japonês e também as tropas nacionalistas do Kuomitang, que também pode ser chamado de KMT, ou chamar de KMT porque esse nome é muito difícil de pronunciar. Então, este, no caso, né, era o partido que na época representava o governo chinês, então ele tinha várias áreas, tinha a área militar, tinha a área política, tinha a área econômica e tudo mais. E ele era presidido pelo Xi'an Kai-shek, que era o cara que eu tava falando pra vocês no começo, que lutava contra o Mao Tse-Sung pelo poder da China. Então, olha só a briga que tinha na China pro japonês chegar ali e começar a cutucar. Outra coisa que eu tenho que destacar aqui pra vocês é que durante muito tempo, ambas cidades, tanto como Pequim quanto a Nanking, disputavam o título de capital. Então, até por muito tempo, né, Pequim significava capital do norte e Nanking significava capital do sul. Só que, mesmo com todo o seu contingente e tendo toda essa abrigaiada dentro da China, tá ligado? As tropas chinesas eram muito mal treinadas e equipadas militarmente, na qual ainda tinham rifles ultrapassados e suas tropas, na grande maioria, eram compostas por soldados recrutados como criminosos e também camponeses, que no caso, né, não tinham nenhum tipo de treinamento. Os chineses tinham apenas duas vantagens, que eram ser em maior número, então eles realmente tinham muito mais gente pra poder lutar, e também conheciam muito bem as áreas onde se desenrolaria ali o conflito. Então, na noite do dia 6 de julho de 1937, um batalhão do exército japonês, composto por um pouco mais de 130 homens, estava acampado próximos à ponte Marco Polo, que é uma ponte que fica lá em Pequim, que hoje em dia, né, é a atual capital da China. Eles, inclusive, estavam fazendo um suposto treinamento militar do lado da ponte, que, inclusive, a gente sabe, né, como é que começam essas guerras, né, treinamento e tudo mais, não estão fazendo nada. Nisso, então, né, as tropas de infantaria do KMT apenas vigiavam eles, né, pra que eles não fizessem nada de errado. Só que, durante uma discussão lá sobre um soldado que tinha sumido, e daí os oficiais japoneses não puderam, é, meio que vistoriar dentro de Pequim e tudo mais, porque até mesmo, né, os chineses já tinham medo deles fazerem um contra-ataque. Houve uma troca de tiro entre eles, só que isso não demorou muito. Só que, no dia seguinte, no dia 7 de julho de 1937, o exército japonês já começou a executar as estratégias pra conquistar as principais cidades chinesas. E isso, é claro, incluindo Nanquim. Então, é aqui, galera, que começa a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que vai de 1937 a 1945. E só pra destacar aqui, né, a primeira ocorreu em 1894 a 1895. E isso aconteceu pelo controle das Coreias, onde os dois brigavam pelo poder sobre a Coreia. Imagina, o Japão querendo dominar a Coreia e a China também. A China é muito maior que o Japão, né, mas só que o Japão tava querendo, realmente, dominar bastante território nessa época. Então, no início de agosto, né, de 1937, a Marinha Imperial Japonesa estava posicionada e inicia sucessivos disparos de canhão à costa chinesa. Com isso, então, o exército imperial japonês consegue desembarcar e eles são comandados ali pelo marechal Kotohito Kain. Depois de desembarcar, eles conseguem estruturar duas artilharias na costa e conseguem, então, fazer nove unidades de infantaria pra, então, marcharem em direção à cidade de Xangai sobre forte bombardeio aéreo. Só que, apesar de inferiores em equipamentos e treinamento, como eu falei pra vocês, Xangai conseguiu resistir bastante durante os ataques, até que tivesse a sua queda oficial decretada em novembro do mesmo ano. Inclusive, eles conseguiram, é, ali, resistir aos ataques do japonês quatro meses, mano. Só que, infelizmente, né, os chineses, após um avanço mortal das tropas japonesas, não conseguiram, né, resistir e milhares de soldados e civis começaram a recuar pra cidade capital de Nankin. Só que, em pouco tempo, ela também foi atacada. Só que, ao invés de Xangai, Nankin, infelizmente, não conseguiu se proteger do apoio aéreo e também dos bombardeios dos japoneses. Então, é em dezembro de 1937 que começam os meses de horror e caos pra toda uma população. Após alguns dias defendendo Nankin, alguns comandantes do exército chinês decidiram abandonar a batalha. Então, no dia 12 de dezembro, havia uma única rota de fuga. E o que deveria ser uma evacuação organizada, logo se tornou uma fuga caótica. Isso tanto entre os civis quanto entre os militares. Pois muitos comandantes simplesmente abandonaram suas tropas sem dar ordens de retirada. Deixando os soldados confusos e sem saber o que fazer. Então, nessa hora, todo mundo entrou em pânico, né, porque o avanço dos japoneses era muito forte ali sobre Nankin. E então, no outro dia, dia 13 de dezembro, às 5 horas da madrugada, cerca de 300 mil soldados do exército japonês, que eram comandados ali pelo Asaka e Asuhiko, avançaram contra centenas de milhares de pessoas que não haviam conseguido escapar de Nankin. E então, eles começaram a massacrar todo mundo que via pela frente. E, inclusive, na hora, né, os ataques não haviam distinção de quem era do esquadrão chinês ou quem era apenas civil. O general Yasuhiko ordenou a execução de todos os prisioneiros de guerra e alguns até tentaram se refugiar em templos, mas foram caçados e pegos mesmo assim. Os japoneses conduziam os cidadãos chineses ali até uma cratera de uma pedreira, onde enfileiravam, né, todos eles ali e abriam fogo. Muitos dos chineses, né, ainda caíam vivo nessa cratera, mas os soldados procuravam quem estava vivo entre eles ali e ainda vitimavam eles em meio a essa cratera. Só pra vocês terem uma noção, dezenas de milhares de pessoas foram mortas apenas nesse episódio, onde até mesmo alguns historiadores relatam que 50 mil pessoas foram vitimadas neste momento. Os japoneses, né, eles praticavam todo tipo de atrocidade, onde eles pegavam os homens, por exemplo, penduravam, degolavam e também deixavam aberto para que sangrassem até a morte nas ruas ali da cidade capital. Desesperados, então, e sem pra onde ir, né, muitos dos cidadãos que tentavam escapar pelas águas traiçoeiras ali do rio Yangtze não conseguiram vencer a correnteza e acabaram ali morrendo afogados. Com isso, vários corpos foram empilhados nas margens ali do rio, né, onde os japoneses, inclusive, olha só, Lucão, eles pegavam esses cadáveres, passavam no óleo ou na querosene e ainda queimavam, mano, imagina a atrocidade deles, mano. Só que os ataques ainda pioraram, porque o que estava sendo horrível ali com o Yasuhiko foi ainda pior sobre o comando do general Yuan Matsui. Pois sobre o comando, né, desse general, a decapitação, né, virou um esporte, onde os soldados, né, disputavam para ver quem era o mais rápido e mais preciso no corte. Mas, infelizmente, né, o pior estava guardado para as mulheres, né, pois os soldados japoneses arrastavam as mulheres chinesas, né, sendo de todas as idades, e quando eu falo todas as idades, era todas as idades mesmo, sendo crianças, sendo jovens, sendo idosas, eles arrastavam essas mulheres, né, para caminhões onde as transformavam em escravas sexuais. Muitas delas, que os japoneses chamavam até de mulheres de conforto, foram exportadas e escravizadas em 2 mil bordéis militares que o Japão havia espalhado ali pelo continente asiático. Outro caso é que uma dessas espécies de campo de concentração para as mulheres, onde tinha cerca de 200 a 300 soldados, eles pegavam elas, despiam, forçavam a práticas de incesto, quando elas estavam ali acompanhadas por suas filhas, e ainda as violentavam em coletivo. Aproximadamente 80 mil mulheres, incluindo crianças menores de 10 anos e também idosas, foram violentadas durante toda a ocupação japonesa. Entre essas milhares de mulheres violentadas, muitas delas também foram mutiladas, mortas e também largadas ali pelas ruas da cidade capital. E além de contar o número de decapitações, né, os soldados japoneses também contavam que mais matava bebês e arrancava mais fetos da barriga das mães, onde as grávidas ainda eram esfaqueadas na barriga, tinham os seios arrancados, e milhares delas eram pregadas nas paredes e deixadas para morrer. E ao longo de todo esse massacre, né, milhares de soldados e civichineses foram arrastados para grandes covas, onde foram jogados lá e enterrados, muitas vezes até mesmo vivos. A maior dessas sepulturas ficou conhecida como a vala dos 10 mil cadáveres. Porém, se estima-se, né, que neste buraco, que tem 5 metros de largura e 300 metros de comprimento, tenha sido colocado mais ou menos 12 mil corpos, tá ligado? Então tem muito mais que 10 mil cadáveres. A cidade de Nankin, então, teve um terço de sua estrutura ali reduzida a cindas, onde milhares de casas, prédios e até mesmo aldeias foram incendiadas durante todos os dias de invasão. As estradas também tiveram o mesmo destino que os distritos, né, mais importantes ali da cidade. E segundo as estimativas, né, oficial da China, por volta de 300 mil chineses foram brutalmente exterminados ali pelas tropas japonesas. Isso entre soldados e civis. Inclusive aqui, né, é onde existe um grande debate entre os historiadores, porque alguns dizem que o massacre não passou de 40 mil vítimas, e outros falam que passou facilmente das 500 mil vítimas. E esse debate, né, é gerado porque os revisionalistas históricos e também os japoneses nacionalistas alegam que o massacre foi exagerado, tá ligado? Ou foi algo totalmente fabricado para fringe propaganda. Isso pra realmente incriminar os japoneses. Isso é o que eles alegam. E além disso, os números de mortos no massacre não podem ser estimados com precisão. Por quê? Porque a maioria dos registros militares japoneses sobre os assassinatos, né, foram mantidos em segredos ou destruídos logo após a rendição do japonês após ali a Segunda Guerra Mundial. Isso em 1945. Mas aí você deve estar se perguntando, quando que terminou o massacre de Nanquim? Então, ele só foi terminando, né, só foi meio que afrouxando, a partir do mês de janeiro de 1938, que é onde a população, né, se vê livre dos ataques dos japoneses. Isso por quê? Porque os japoneses, como eu falei pra vocês, né, estavam se vendo grandão, porque brigaram com a China primeiro pra ter a Coreia. Depois invadiram a China ali e dominaram a Manchúria. Aí estavam querendo dominar cada vez mais espaço dentro da China. Nessa hora eles tentaram invadir a Rússia, só que eles não tiveram sucesso. Então, tomaram na beira, tá ligado? E nisso depois, eles atacaram Pearl Harbor, que em 1941, então levou o país pra Segunda Guerra Mundial. E deu toda a história que vocês sabem. Mas então, né, depois que terminou o massacre de Nanquim e depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, vários dos principais autores japoneses que participaram ali das atrocidades, né, feitas aos chineses, foram julgados e considerados culpados pelo Tribunal Militar Internacional para o Oriente. Esse tribunal, galera, foi justamente criado pra poder julgar ali os lírios do Império Japonês. Isso por causa de três crimes de guerra, né, que foram cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Que foram os crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Que, no caso, esses dois últimos é referente ao massacre de Nanquim. Só que, embora tivessem, né, envolvidos com o massacre, o imperador, o Hirohito, que depois, né, virou, depois ficou conhecido e virou o imperador Showa. Ou Showa, não sei como é que se fala. Acho que é Showa. E também o Príncipe Asaka e também outros membros da Família Real não foram processados em nenhuma das três categorias. Isso mesmo, eles foram abdicados ali pelos governos que estavam fazendo esse julgamento. Já o Iwane Matsui, que foi lá o cara que tava naquela parte da decapitação, que virou um esporte e tudo mais, foi executado no pós-guerra. E isso por sentença do tribunal que eu acabei de citar pra vocês, né, devido ao seu papel ali no massacre. Ele foi executado em 1948. Só que tem um porém, o governo japonês mais tarde se recusou a reconhecer tal responsabilidade sobre o massacre. E, inclusive, né, tendo argumentado que os bordéis eram dirigidos pelos empresários privados e não pelo governo imperial durante todo o tempo da guerra ou das invasões do território chinês. Só que aí tem um porém, um historiador japonês chamado Yoshimi Yoshiaki descobriu nos arquivos de defesa japonesa, que nem eu falei pra vocês que tinham uns arquivos secretos e outros foram destruídos, né, ele descobriu um documento da época sob o nome Recrutamento de Mulheres para Bordéis Militares. E o documento exibiu os selos pessoais dos líderes, né, japoneses, e também continha ordens de construção imediata de instalações de conforto sexual. E, além disso, o Yoshiaki também descobriu que foi utilizado o uso de armas químicas durante a guerra, não só lá no massacre de Nankin, como em outras participações pelos japoneses, né. E isso tudo, né, sobre a ordem do imperador Hirohito. Mas lógico, né, que essa não é a versão contada pelos japoneses que tem a sua própria história sobre o massacre de Nankin. E ainda mesmo que o país tenha, depois de um tempo, reconhecido oficialmente o massacre e esteja também nos livros didáticos, a opinião pública japonesa sempre teve dividida quanto ao seu papel de vilã na Segunda Guerra Mundial. E o maior símbolo desse debate é o Santuário Yasukuni, que celebra os militares mortos no país desde 1868. Meu, desde muito tempo, tá ligado? Só que, lá nesse Santuário, tem 14 militares japoneses que foram condenados por crimes contra a humanidade. E eles, mesmo assim, continuam a ser celebrados como heróis, recebendo ainda visitas ocasionais, né, de autoridades do Estado, e além de receber 8 milhões de pessoas por ano, tá ligado? Realmente tem muita gente que vai nesse local. E ainda falando sobre os estudiosos, né, escritores e também historiadores, sobretudo japoneses, né, alegam que o massacre de Nankin não aconteceu, tá ligado? Onde, de acordo com estudos realizados pela Frente Revisionista, as fotografias publicadas entre 1937 e 1968 são falsas, tá ligado? Esses estudiosos, né, inclusive, né, analisaram aproximadamente 30 mil fotografias, e durante ali o diálogo, né, e o estudo deles, né, eles falaram que essas imagens foram consideradas como montagens, encenações e até mesmo tiradas de outro contexto, né, tiradas de outras batalhas ou de outros massacres. E segundo esses mesmos historiadores, né, as fotografias não provariam o acontecimento ou a veracidade do massacre. Mano, isso aí é muito absurdo, mano, se tu for parar pra pensar. Lógico, né, que pode ter divergência de conflitos e tudo mais, porque, como eu falei pra vocês, né, lá na China teve inúmeras batalhas, mas mesmo que tente negar até o dia de hoje, né, que isso não aconteceu, infelizmente aconteceu, né, e isso faz parte da história de Nankin. E mesmo que esse, né, seja o massacre mais brutal feito pelos japoneses, eles ainda provocaram outros massacres, como o massacre de Sushin, que vitimou cerca de 25 a 50 mil chineses étnicos de Singapura, isso que aconteceu em 1942, o Tianxian, que teve 30 mil vítimas e aconteceu em 1943, e o massacre de Manila, que foi feito lá nas Filipinas, e que gerou mais de 100 mil vítimas e ocorreu em 1945. Sem contar também, né, que eles estavam ao lado da Alemanha e da Itália na Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, ó, tem muita coisa pra gente saber dos japoneses e também pra que esses estudos e os fatos, né, venham à tona, pra que realmente a gente saiba, né, a veracidade dessas histórias. O que você achou da história, então, Lucão? Achei muito impactante. Impactante. Já sabia sobre o massacre de Nankin? Sabia. Sabia, assim, ao certo, que foi realmente brutal, assim? Sabia, sabia. É que tem filme sobre isso, tem muita coisa. É que eu também, o japonês é foda, né, os caras são... Eram, né? Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o assunto aqui. Se vocês gostaram de vídeos assim sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre acontecimentos que envolveram lá na Segunda Guerra Mundial ou sobre acontecimentos que fizeram a Segunda Guerra Mundial acontecer. Quer mais, quer pedir alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial? Eu quero pedir os... 10 curiosidades da Guerra Mundial. Ó, 10 curiosidades sobre a Guerra Mundial. Comente aí bastante, se inscreva no canal, deixe seu like e também divulgue o nosso canal pra quem você acha que vai se interessar pelas histórias que a gente conta aqui. Muito obrigado por ficar com a gente aqui até o final do vídeo. Beijo e abraço e até a próxima.